Bem-vindo, Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você não terá tempo para relacionamentos que não fazem você se sentir bem, querido Escorpião, pois a lua de touro manda um beijo para Netuno pouco antes da lua nova desta manhã. Essas vibrações podem levá-lo a um estado de amor mais elevado, dando-lhe apoio cósmico quando se trata de aumentar sua confiança e padrões para parcerias saudáveis. Conversas íntimas podem ajudá-lo a decidir se está no caminho certo quando a tarde chegar e Luna entrar em gêmeos, ativando sua oitava casa solar. Enquanto isso, Plutão se torna ativo acima da cabeça, ajudando você a se sentir à vontade quando entra em um espaço seguro de compaixão e vulnerabilidade. Há muita ação para você hoje. Você pode estar ocupado hoje. Em sua pressa, não machuque aqueles que caminharam uma pequena distância com você. Seja educado e humilde. Novas oportunidades estão ao virar da esquina. Eles serão atraídos por você por suas ações positivas. Pratique a paciência. A mudança é a única verdade e acontecerá para você também. Cuidado para não deixar que as pessoas o pressionem hoje, porque um parceiro de negócios ou uma questão legal pode mostrar sua cara feia hoje e deixá-lo se sentindo mais do que um pouco esgotado. A lua intuitiva está atualmente explodindo em sua sétima casa de parcerias e contratos, voltando sua atenção para todas as questões de igualdade e justiça. Normalmente, este é um trânsito bastante equilibrado quando você pode entrar na mesma página que as pessoas, mas hoje la luna estará formando uma quadratura perturbadora com o jogador poderoso Plutão em sua quarta casa fundamental de lar e sentimentos profundos. As coisas podem ir de 0 a 61 piscar de olhos e deixá-los girando fora de controle quando tudo o que você queria era um dia calmo. Se você quiser evitar isso, deixe os assuntos de negócios sobre a mesa por enquanto e volte a eles outro dia, porque o progresso não acontecerá agora. Hoje, é provável que você alcance conquistas com todas as escolhas que fizer. Os profissionais podem experimentar um sucesso notável. Hoje, é provável que você receba alívio de seu exigente horário de trabalho. Isso permitirá que você utilize efetivamente seu tempo para sua paixão e hobby. Seu respeito e honra crescerão e sua situação financeira permanecerá sólida. Com sua mente aberta e generosidade, sua vida conjugal provavelmente permanecerá positiva. Um alto nível de atividade física melhoraria sua saúde geral. Academicamente falando, o dia é bastante vantajoso. Este é um momento de boa sorte para os alunos. Eles podem se concentrar em seus estudos e superar obstáculos. As estrelas o aconselham a ampliar o alcance de suas atividades. Isso pode beneficiá-los. Você terá a chance de fazer uma breve excursão. Pode ser notavelmente benéfico para comerciantes e intermediários. As transações imobiliárias exigirão vigilância. A compra de um imóvel pode resultar em uma disputa. Concentre-se na documentação. Uma lua nova ocorre em seu setor de parceria hoje, querido escorpião, limpando a lousa para novos comércios na próxima semana. Pode haver um novo começo relacionado a seus relacionamentos, especialmente questões de parceria, negociações, um senso de equilíbrio em sua vida e perspectiva. Você pode buscar metas novas ou refinadas para uma parceria. É hora de se sentir inspirado e determinado ao mesmo tempo. Este também pode ser um momento para aumentar a atividade com clientes, conselheiros ou afins, e você pode se encontrar em uma demanda maior do que o normal. É uma época do ano mais movimentada para se envolver na vida de outras pessoas e um período de oportunidade para desenvolver seu pessoal e habilidades de negociação. É provável que você sinta que está progredindo ou melhorando, e esse sentimento serve como um poderoso motivador em todos os aspectos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Abrace este novo ciclo, escorpião. Embora você não seja do tipo que antecipa mudanças prontamente, pode estar pronto para o ciclo de seis meses que se segue a lua nova de hoje em touro. A lunação pode ajudá-lo a melhorar seus compromissos profissionais, como aprimorar os já existentes ou buscar oportunidades mais valiosas para se comprometer. Como o mercúrio em touro também fará assistir o conetuno em peixes, você deve ser aberto e honesto sobre o que procura em seus arranjos profissionais para iniciar este ciclo lunar com uma boa nota. A situação é sombria hoje se você deseja ter sucesso com dinheiro. Você provavelmente receberá ofertas ruins e se deixará levar para comprar coisas das quais poderá se arrepender em breve. Não tente encobrir a situação, porque se o sucesso não acontecer naturalmente, não adianta tentar forçá-lo. Aprenda a limitar as perdas A constelação momentânea não permitirá muita margem de manobra. É hora de seguir seus instintos e obter novas ideias e inspiração. Esta lua traz a necessidade de colocar tudo em perspectiva e dar uma nova abordagem às suas finanças, escorpião. Você pode estar se preocupando em como sobreviver no futuro próximo, mas lembre-se de que a situação provavelmente não é tão ruim quanto você pensa. Em algum nível, você sempre é capaz de fazer mudanças para melhor. Muitas vezes, é necessária uma mudança de perspectiva. De que maneira você pode mudar seu pensamento para tornar as coisas mais fáceis para você, escorpião? Números da sorte Seus números da sorte para 19 de maio são 46, 13, 19, 32, 27, 40 Amor diário Chegou um dos períodos mais significativos do ano para seus relacionamentos, escorpião. Isso ocorre porque uma lua nova ocorrerá no céu de seu signo do zodíaco em sua sétima casa solar de parceria. Este é um momento de união, compromisso e união. Alguns de vocês podem se mudar, ficar noivos ou até mesmo se casar em breve. Faça planos de longo prazo agora e discuta o que você gostaria de enfrentar no próximo ano. No entanto, se solteiro, este é o momento para se expor e marcar encontros com pretendentes que possam possuir potencial de relacionamento de longo prazo. Suas mudanças de humor e sua infelicidade consigo mesmo estão se tornando um fado para seu relacionamento. Compartilhe seus sentimentos com seu parceiro, só assim ele poderá entendê-lo e ter a oportunidade de lidar positivamente com seu humor. Seria ideal se vocês dois pudessem encontrar uma solução de como sobreviver melhor a esse momento desagradável. Talvez ir a algum lugar para esquecer tudo. Talvez algum exercício físico juntos para desabafar. Você tem facilidade em se comprometer em suas parcerias românticas. O quanto você se permite se envolver em relacionamentos e o quanto você permite que eles façam o mesmo. Essas são questões relevantes para se pensar hoje a lua está em touro e na sua sétima casa. Um grande pilar que determina se um relacionamento é saudável ou bem-sucedido é ter um forte alimento de reciprocidade e mutualidade. Isso não significa ter uma mentalidade de olho por olho, onde você só está fazendo algo porque quer ou espera algo em troca. Não. Isso significa que você e seu amante estão dispostos a se relacionar o máximo possível um com o outro e estar presentes no verdadeiro sentido do mundo. Se você sente que falta algo em suas parcerias, fique curioso sobre como você pode mudar isso. No trabalho É provável que você receba uma oferta de emprego muito boa hoje, mas em um campo completamente diferente. Você terá que se envolver em muitas cooperações para tomar as decisões corretas relacionadas ao trabalho. Embora isso não seja fácil, é aconselhável não mudar completamente de campo. Você precisa seguir o conselho de sua família ou de seu parceiro sobre qual trabalho manter. Uma abordagem descontraída desmente o fato de que as relações com seus colegas de trabalho estão se revelando mais complicadas do que você imaginava e por conta de pequenos erros as situações não saíram como o esperado. Ao reduzir tais padrões exigentes, evitam-se problemas que, em última análise, levam a melhorias gerais. Você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho. Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões. Estas são questões pertinentes para refletir hoje, pois a lua está em touro e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer de maneira diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes em seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, reciprocidade e trabalho duro. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria estão buscando as mesmas coisas que você e estão dispostos a aparecer totalmente em relação a você e vice-versa. Saúde Você se sentirá especialmente saudável e cheio de energia hoje. Certifique-se de usar essa energia de maneira frutífera. Se você tem adiado alguma tarefa, hoje pode concluí-la facilmente. Também é um ótimo dia para iniciar um novo regime de exercícios ou assistir a uma aula de alguma atividade física como aeróbica ou natação. Se você se sentir estressado, tente melhorar sua atitude em relação à saúde, bem como o que você come. Junk food é algo para evitar e se isso é algo que você gosta, então você quer parar e, em vez disso, comer alimentos saudáveis. Enquanto isso, tome um suplemento vitamínico para aumentar sua energia e estimular sua imunidade natural. Durante o trânsito da lua em touro, escorpião pode se sentir mais apaixonado e motivado do que o normal. É um bom momento para eles se concentrarem em seus relacionamentos e encontrarem maneiras de aprofundar suas conexões. Comer alimentos como chocolate amargo, especiarias e outros afrodisíacos pode ajudá-los a aumentar sua libido e se conectar com seu lado sensual. Exercícios como yoga ou outras formas de movimentos suaves também podem ser benéficos, pois ajudarão o escorpião a se conectar com seu corpo e encontrar a paz interior. Para os cristais, o escorpião deve experimentar a granada, que pode ajudá-los a cultivar a paixão e a intimidade. Você também pode praticar a comunicação aberta ou outras formas de vulnerabilidade emocional para aprofundar seus relacionamentos. Família e amigos Você pode ter chances de se divertir de verdade com alguém que é realmente engraçado e próximo ao seu coração. E você deve escolher essa pessoa para ser sua alma gêmea. Não se deixe levar pelo que os outros dizem sobre a escolha de figuras ideais como seus parceiros. Seja realista e sensato Se você está insatisfeito com a realidade, deve haver algo que você possa fazer a respeito. Tenha cuidado como você lida com as pessoas hoje, porque, por mais que você queira atrair alguém para mais perto, você pode se sentir facilmente repelido pelo menor desdém. A lua está passando pela sua sétima casa de relacionamentos sérios, então, em teoria, este deve ser um dia adorável para passar com alguém especial. Infelizmente, a lua formará uma quadratura conflitante com o poderoso Plutão em sua quarta casa fundamental de lar e sentimentos profundos. Em um minuto você está feliz em flertar, no próximo você está morrendo de vontade de sair da situação porque eles conseguiram apertar todos os botões errados no processo. Você está extremamente sensível agora, então pense em como você se comporta e o que deseja das situações antes de entrar nelas. O autocuidado deve ser sua prioridade número um antes de se preocupar com mais alguém agora. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!